Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na China. A seca está terrível, mas esse não é o pior problema da China. Vamos entender o que está acontecendo com a economia de lá. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Giló na Manteiga e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, dá pra gente ver aqui como é que estão os rios lá na China. Realmente impressionante a baixa, a seca que está acontecendo lá. Tem imagens aqui também que você pega da região aqui. Está vendo? Olha só como é que está. Impressionante realmente a seca lá na China. E esse aqui é o mapa de calor na China. Eles estão passando por uma onda de calor enorme lá. Então realmente um problema muito grande essa questão da seca. O que está afetando já a produção de alimentos, principalmente de arroz na China. A China tem uma população enorme, precisa produzir muito alimento. Eles já importam muito alimento do exterior, mas também a produção interna é significativa. E com essa seca, isso pode ficar comprometido lá. É uma preocupação muito grande do pessoal. Mas esse não é o maior problema da China. O maior problema da China chama-se comunismo. Por mais que eles tenham aberto o mercado, por mais que eles tenham permitido que empresas funcionassem lá, O fato do governo chinês continuar muito atuante no país, continuar com muita marra, ditando muita regra, Lá você acaba gerando problemas de ineficiência econômica. Por exemplo, olha o que está acontecendo. Isso aqui é até uma dica que eu acho interessante. O iPhone 14 da Apple vai começar a ser fabricado simultaneamente na Índia. Então, a Foxconn, que é uma empresa chinesa, mas que hoje em dia é uma multinacional, tem fábricas na Índia também, E vai começar a produzir na Índia o iPhone 14. Por que isso? Porque a questão é que na China eles não têm mais confiança. O governo, com os lockdowns deles absurdos lá por conta da Covid, né? A política de Covid zero, que fecha tudo o tempo todo, Acaba que a empresa fica sem saber se vai conseguir produzir. Então, no final das contas, a própria Foxconn está diminuindo a operação dela na China E aumentando na Índia. A Índia, eu acho que, olha só, existe uma grande chance da Índia ser a próxima China, viu? Ser o país que vai explodir nos próximos anos. Por quê? Olha só. Ao contrário da China, a Índia tem um país, um governo que é extremamente burocrático, Como o brasileiro ainda é muito comunista por lá também, Mas é menos do que a China. Não tem esse poder todo que a China tem. É, pelo menos em algum termo, democrático. Ou seja, você tem eleições, você tem alternância de poder, Você tem pessoas mudando lá dentro do governo, tem partidos de oposição. Isso é uma coisa que garante mais estabilidade. Segundo, você tem muita gente entrando no mercado de trabalho. A China já está começando a inverter a pirâmide dela demográfica. A China teve aquela política absolutamente grotesca do filho único lá na China, Que acabou gerando uma distorção enorme na população chinesa. E a população chinesa já está começando a sentir os defeitos disso. A população ainda está crescendo. Mas está crescendo cada vez menos. O último censo já deu quase que empate. E a tendência é que daí começa a diminuir a população. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você começa a ter menos gente entrando no mercado de trabalho. Lembra? Os jovens são as pessoas que estão mais dispostas a trabalhar, a fazer coisa, correr atrás. A verdade é essa. Em toda sociedade é assim. O jovem é quem mais trabalha e quem mais consome também. O pessoal depois que fica velho fica mais assossegado, fica mais acomodado. Não quer fazer tanta coisa assim. Então, contribui menos para a economia. Lógico, quando eu falo velho também, eu falo pessoal com 70, 80 anos de idade. Eu ainda consumo um bocado de coisa, principalmente álcool. Enfim, o que está acontecendo? Na China você tem esse problema. Na Índia nem tanto. Na Índia você continua tendo um crescimento populacional muito grande. Você tem muita gente na Índia. E como não teve essa política idiota do filho único, você continua tendo uma possibilidade de crescimento grande. E aí a Índia arrisca ter a mesma vantagem que fez com que a China dominasse a manufatura no início dos anos 2000. Por que a China ficou tão dominante? Porque era muito barato produzir as coisas lá. Você tinha muito poucas regras econômicas na China. E você tinha uma população enorme disposta a trabalhar por qualquer merreca. E com isso o pessoal fazia festa. Você tinha um custo de produção muito baixo. Arrisca-se a gente ver isso acontecendo na Índia. A Índia, como eu falei, tem um problema de Brasil. Qual é o problema de Brasil? Tem regra trabalhista maluca. Tem um monte de acolchambração. Porque vocês sabem, a Índia flertou muito com o comunismo. É muito parecido aqui com o Brasil, na verdade, sob esse aspecto, sob esse ponto de vista. Flertou muito com o comunismo no passado. O governo atual do Narendra Modi é um governo mais liberal, um governo mais aberto. Tem tentado desfazer algumas dessas ligações absurdas. Mas isso daí é o tipo da coisa, a mesma coisa aqui no Brasil. É muito difícil você reverter curso nesse tipo de coisa. Demora muito tempo. Mas ainda assim é uma coisa possível no futuro. Que você acabe tendo a Índia com uma grande potência no lugar da China. O pessoal da Apple já está colocando o iPhone 14. Que segundo eles, deve ser liberado este ano ainda, em outubro. E já está sendo produzido na Índia junto com a China. Isso mostra o quê? Isso mostra que é um fenômeno que está acontecendo com a China de várias empresas estrangeiras que estão lá na China, que foram para lá por conta dessas condições favoráveis no mercado chinês e que já estão começando a procurar alternativas. Estão começando a sair da China. E nesse momento você começa a ver o problema. Isso é que é o problema de você ter um governo centralizador. um governo que decide fazer as coisas conforme a cabeça do Xi Jinping e a cabeça do ditador de ocasião. E daí você leva a essas ineficiências econômicas. Isso está prejudicando muito a economia chinesa. Mas lembra? O grande problema da China... Olha só. Olha o que está acontecendo aqui, né? O Yuan atingiu o menor nível em dois anos. A gente vai ver que foi uma queda pequenininha. Não foi uma queda grande, não. Mas para uma moeda que é controlada pelo governo, essa queda significa realmente a incapacidade do governo de segurar a moeda. É o que eu estou falando. O grande problema da China é a ineficiência causada pelo governo, que reflete em outros aspectos também. Por exemplo, na questão da imobiliária, né? Na questão das muitas empresas chinesas de construção civil que acabaram com problemas de pagamento. Os chineses não estão pagando as hipotecas porque os apartamentos não estão sendo feitos. Essa demolição aqui... Olha só, o pessoal está fugindo aqui embaixo. Eu acho que isso daqui... Isso foi errado, hein? Isso aí deu errado, essa demolição aí. Não sei não. Por que eles iam querer destruir a casinha ali, né? Enfim. Bom, a indústria de construção chinesa já está com problemas há muito tempo. A gente tem falado sobre isso. Começou lá com a Evergrande, mas tem várias outras empresas agora com problemas. A ponto dos bancos já terem problemas. Então, a situação toda é essa. O governo vai ter que socorrer essas empresas, né? Porque empresa de construção nenhuma consegue sobreviver nesse esquema de constrói e demoli o prédio. E ninguém paga pelo prédio. Isso dá prejuízo, evidentemente. Então, inevitavelmente, o governo chinês vai ter que imprimir moeda para fazer isso. Provavelmente já está fazendo isso. E daí você começa a ter essa queda do yuan em relação ao dólar. Foi uma queda de 8% no ano. Não é uma queda grande. Não é como se tivesse descontrolada a coisa. Mas para uma moeda que era para ser controlada pelo governo, está bem estranho isso daí. É realmente arriscado isso. E a inflação na China também está crescendo. De novo, são valores pequenos. Mas tenha em mente também que lá na China tudo é controlado pelo governo. Então, em tese, não deveria ter inflação nenhuma lá, né? E já está com 2,7% ao ano, arriscando chegar a 3% ao ano em 2022. De novo, para um país qualquer no mundo, isso seria muito pouco. Para o Brasil, por exemplo, a gente está agora comemorando que chegamos abaixo de 7% a inflação. Então, comemorando, né? Realmente muito bom. Mas 3% de inflação. Aliás, parece que o Lee Kee-kyang já está falando em 3,5% de inflação. Mas, ainda assim, é uma inflação muito baixa. Até se você comparar com a Europa, Estados Unidos e coisa e tal. Mas, de novo, você tem que ver esse valor no contexto de uma economia que é controlada pelo governo. O governo não está conseguindo controlar a inflação. A verdade é essa. Isso é inevitável. Todo governo, quando tenta gerenciar a economia, acaba piorando a situação, acaba introduzindo ineficiência econômica. A gente viu isso acontecer com a União Soviética. Não acontece com a China, porque a China, de fato, durante um período, aumentou a liberdade econômica. Isso deu uma sobrevida à China. Mas não quer dizer que isso vai durar para sempre. E o que a gente está vendo é muito isso daqui. É muita empresa que estava investindo na China e que já não está mais tão feliz lá com a China. Já está começando a diversificar de país por N motivos, inclusive devido ao comunismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.